É, Eric TV, é pra você. Tudo bem, não, Soledad? Pois é, Eric TV, começando aqui a série, Eric TV, com os aposentados, terceira idade. Eu tenho 62 anos, eu sou idoso também. Vamos saber da vida dos aposentados. Tudo bem, a dona Soledad de quê? Machado. Machado. A senhora é casada? Viúva. Ah, viúva, né? Qual era o nome do teu esposo? Ribamar. Ribamar. Quantos anos a senhora tem? 71. 71! Epa, é novinha! Eu queria ter uma pichota. A senhora é aposentada? Sou. Ai, que bom. Como é que tá o dinheiro da aposentadoria? Quanto que a senhora recebeu esse mês? 1.200. 1.200? Pô, mas é pouco, hein? Como é que fica? O dinheiro hoje não tá dando pra nada, né? A senhora gasta com o quê? Aliás, eu anotei aqui, eu fiz umas perguntinhas aqui, anotei aqui, ó. Eu mesmo vou falar pra senhora. A senhora gasta com gás, com luz, com aluguel? Deixa eu ver aqui. Água, comida, gás, luz, aluguel, remédio, lazer, roupa. A senhora gasta muito com remédio? Gasto. A senhora tem problema de saúde? Muito. Muito? Que que é isso? A senhora tem... Eu fiquei sabendo diabetes, né? Só não, a gente tem problema de coluna. Coluna? É bico de papagaio? É. Aí tem diabetes, pressão alta. Pressão alta? Colesterol. Colesterol. Tem problema na cabeça. Na cabeça, senhora? Tem, é só que eu assombrava aí no meu favor. Olha só, a senhora tem... Como é que chama? Aquilo do osso, como é que fala? É, eu sei que o calé... É muito problema, né? Pois é. Joelho, galega... Artrite, artrite, atrasa no seu joelho, né? A osteoporose. Como é que é? A osteoporose. A osteoporose, ah, entendi. Quer dizer, a osteoporose, bico de papagaio, é... Coluna. Coluna, a diabetes, a cabeça, a colesterol. O que que é isso, senhora? A senhora guarda um dinheirinho da aposentadoria pra viajar? A senhora é católica. Tô guardando trocadinho pra me fazer o exame desse sobral, que é 450 consulta da mulher, a doutora do Zé. Exame de quê? Eu não sei, não. Eu sei que a consulta é 450. A consulta é 450? É. Não tem aqui no campo, não? Essa especialidade? Não, não. Só tem sobral. É neurologista? É o quê? Eu sei que o meu nome é a doutora dos velhos. Dos velhos. Ah, tá, entendi. Da cabeça, entendi. A senhora tá com Alzheimer? Como é que é? Tá ficando louca? Doida? A senhora tá maluca? Ela me manteveu. Deixa eu usar o meu nome. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu não vou nem ali, né? No hospital de pés, dorme aqui as cadeiras aqui. Ah, meu Deus. A senhora tá com uma perna maior que a outra, né? Tô. É 400 mil. A senhora gasta muito com remédio? Gasta, sim. Com massa, tem a lata de massa aí que é... Ah, entendi. A massa da fradiga é a farinha, né? Láctea, leite em pó. É, dali eu não tava me gastando. É 100 mil. É, deixa eu virar mais pra cá. A senhora gasta também com vitamina, né? Tem que tomar? Agora eu não tô tomando, não. Por quê? Tá sem dinheiro? É porque eu não tenho dinheiro mais. Quanto é o aluguel aqui? 300. E a luz? A luz é 143. Ah, e o gás? O botijão tá quanto? 720. E a água? É quanto de água? 34. E a senhora compra roupa? Também gasta no shopping? Como é que é no shopping? A roupa é o dia e menos. É, o dia e menos, né? Pois é, vai se virando, né? É. Pois é. A senhora tem filhos? Peraí, vira mais pra cá, vira mais pra cá. Não, aqui o rosto. A senhora tem filhos? Tem. Quantos anos? É quantos filhos? Eu tenho seis. E quantos anos dele é que faziam o quê? Maior de 30 anos. Caçulo. Qual o nome dele? Edivan. Edivan. E depois? Vanilson. Vanilson, Edivan e depois? Gilvan. 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 Ah, olha que legal. Maria Catiane. Maria Catiane? É. Que legal. Maria de Jesus. Maria de Jesus. E a Luzia. E a Luzia. São seis filhos. Três meninos, três meninas. Que legal. Parabéns, né? A senhora nasceu onde, senhora? Nasceu no Mirador. Aqui. Mirador? É aqui. Não vou ser chamado, sei lá, Mirador pra Cular. Ah, pra Cular. Mas é pertinho que você tá falando, né? É localidade, né? É localidade. de Mucambra. A senhora, então, eu tava falando da viagem. A senhora viaja, não, né? Não tem como. Não. A senhora católica podia ir, né? Todo ano na Nossa Senhora de Aparecida, né? Na catedra. Mas aí vai sair, vai acabar mil reais. Se eu vá aqui pra o baú, não, onde eu morava. O baú, não. Eu imagino, imagino, mas antes uns poucos do dia. Ah, meu Deus. Acho que eu vou viajar. Vai num dia, volta no outro. É porque aí é muito caro, né? A senhora tem que gastar com táxi, aí... É, cem reais que eu... Cem reais o táxi, né? Pra isso aí, pra voltar, ai, meu Deus, é muito difícil, né? A senhora, então, não tem... Eu não subo no topo em avan. Nem sobe na avan. Então, olha só, a distração da senhora aqui, então, é ver a QSBT, ver a novela, né? Tem aqui, tá passando o programa aqui, dois moços aqui falando aqui. Olha só, a senhora tem um ali e tal. Pois é, então, a distração da senhora é ver a novelinha, né, da SBT? É, a novelinha mesmo. A senhora vê também o jornal, né? A senhora tá informada da situação política do Brasil, né? Sim. É, que o Lula assumiu, o Bolsonaro tá nos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? É. Pois é, mas a situação tem que melhorar, né? Pois é. Melhorar. Pois é, então, tá, já falei aqui, já peguei aqui todas as perguntas aqui. Aluguel, luz, água, remédio, roupa, lazer, filho nasceu, onde viaja, doença, o nome, quantos anos a senhora tem, se aposentada... Pois é, muito obrigado. Nada. Dona Soledad Machado, né? É. Legal, obrigado, aí vou botar no YouTube, a senhora vai ficar famosa. É. Obrigada, vou fazer a série com os aposentados, tá bom? Tá bom. Vamos lá, LTV é pra você, um beijão a todos vocês. Tchau, dá um tchau aqui. Dá um tchau aqui, tia. Tchau. Tchau. Feliz ano novo a todos. Feliz 2023, um beijão. Beijo. Beijo.